Fala galera, aqui é o Peek começando aqui o terceiro episódio do Minecraft Tech Kit Guerra segunda temporada junto com o Mike! Fala galera, que é o Mike? Aaaahhhh! Aaaaaahhh! Credo moço... Hoje eu to meio doido, hoje eu to bruto, hoje to meio... Coca, Pepsi! Moço, olha pra onde a gente tá no servidor, tem o Play Dark, tem o Mike, tem o Beba Tatat, tem o... eu, tem o Cafeinato, tem o Resident, a gente tá todo mundo gravando... Ainda vai chegar mais gente, ainda vai chegar mais uns 4 por soar. Vai vir meio que a cidade inteira de Narna, vai vir nesse local. Moço, meio que vamos explicar meio que a casa, que a gente mudou a casa, pessoal. Óbvio, vocês tão vendo aqui, a casa foi mudada, a gente mudou ela e tá muito da hora. Tá parecendo mais que uma pousada, né, Mike? Pousada, Adel das Fazendas. Que palavra meio que russo é essa? Bom, você meio que tem folha aí, meio que pra perpetuar pra mim. Hum, mas eu tenho um trem que pode produzir a folha. Credo. Vou botar aqui no baú. Mas ó, Mike, explica aí, ó. Essa aqui é a entrada da casa, a gente ainda tem que melhorar ainda, lembra que como sempre, a gente gravou isso aqui em off, a gente fez umas mudanças em off, mas a gente vai fazer ao longo dos vídeos também. Essa aqui, ó, credo, é a entrada da casa que a gente fez por enquanto, né. Aqui tem um cômodo normal, aqui é meio que uma sacada bem bonita, que a gente botou as folhas ali em cima, tudo mais, e botou esse posto. A gente vai fazer os futuros planos, a gente vai fazer mais andares, várias coisas, a Carlona, a menina. Pelo amor de Deus, aqui vai meio que, vai ser um processo meio que lento, mas vai ser muito gratificante. Vamos olhar pra essa visão. Esse aqui, pessoal, é o lugar mais bonito. Olha que lindo essa paisagem. Eu vou até botar no mood. Pera aí, moço, deixa eu entender. Vamos meio que fazer uma rebobuinação. Olha só que bonito, já tá no mood. Paca ali, aquela passagem meio que faz o rio cortando a floresta ali, ó. E as árvores ali, ó, fazendo o rio. Olha só que bonito isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito lindo, a gente não vai mexer nisso aqui, a gente vai fazer nem que seja subterrâneo pra cima, a gente não vai mexer nisso aqui, que tá muito bonito, né, Mike? Isso é meio que verdade. Vamos deixar agora no Bright de novo aqui, porque senão vai ficar muito escuro. Mas, moço, nesse episódio, a gente também tem vários planos. A gente tem que achar uma caverna, e a gente também tem que... É, é verdade. Aham, e moço, a gente tem que pegar peixe. Meio que achar um ocelote. Meio que o chume. A gente tem que achar o chume versão gato. Isso é meio que verdade, moço. Mas eu vou meio que pescar aqui, moço. O senhor pode meio que me... Rebobobinar? É, meio que junto comigo? Posso, mas só que eu não... Ah, meio que eu não tenho material de pesca, não. Não sei, eu sei, não. Não, moço, me ajuda o amigo a encontrar. Perdoe, mas infelizmente eu não tenho material de pesca, não, moço. Não, moço, meio que fiquei triste. Eu sei, moço, mas a vida é aquilo que você não espera, aquilo que você sente, aquilo que você respira, aquilo que você nasce. Moço, creia, você é um filósofo. Moço, mas tem uma dúvida. É cozido ou cru o peixe? É cru. De gato, não gosto de peixe cozido, não. Mas eu acho que é cozido. Não, não. Tenho quase certeza que é, moço. Meu coração bate pra cozido. Ah, eu vou fazer um cozido e um cru. Mike, ajuda eu a pegar mais, aí a gente precisa pegar bastante aqui, ó. Vamos lá. Peraí, moço, meio que não tem vale de pescar, não. Eu vou meio que rebobuinando essa parte central da casa aqui, você meio que... Tá. Pode ser, então? Pode. Vou pegar mais um peixe aqui. Tá rebobuinado, então? Moço, tá rebobuinado já. Então tá certinho. Ok, eu tô pegando peixe. Meu Deus, se eu pegar peixe fosse assim na vida real, eu era um fazendeiro, quer dizer, era um pescador. Não era da minha vida. Você era um pesqueiro, Blinx. Eu era. Já peguei treinado. Moço, bem que entendeu, mas... Querida, essa planta tá morrendo. Moço, sabe o que isso aqui tá parecendo? Que a gente mora meio que na... Na... É, isso. Querida, moço, você tá... Querida, perfeitamente. Moço, você tá do meu lado, eu não tô ciente. Deixa eu olhar pro meu lado aqui. Olha eu, moço. Olha eu aqui, naquela, mãe. Olha que bonito. Olha que bonito, mais, que você tá fazendo. Você não é design gráfico, eu não tô ciente. Claro, moço. Eu aprendi com um alemão. É, moço, meio que eu vou procurar agora o ocelote. Meio que é a hora. Vai lá, ou seja, eu te ajude. Ah, moço, se eu me ajude, seria bem-vindo. Mas se eu quiser trabalhar nesse local aí... Moço, infelizmente, eu quero trabalhar nesse local. Perdoe. Me re-maximilio. Maximilio? Que trem é esse? O ruim vai ser eu achar um ocelote. Tem vaca. É, olha o meu cachorro meio que latindo. Achei. Ah, não, é uma areia. Obrigado. Caraca, você confundiu uma areia com o ocelote. Ah, meu Deus. Ah, eu não acho, Mike. Bom, você me acha que floresta tem que ser mais grande, sei lá. Mas eu vi um aqui enquanto a gente tava gravando. Caralho, eu meio que não vi, não. Se você achar uma caverna, você me avisa, tá? Tá, moço. O spawn tá lá longe. Ah, vou terminar de construir esse pedaço aqui da casa. Vou meio que tentar achar uma caverna mesmo. Boa ideia. É, então... Pera aí. Quê? Mike, eu achei que há alguém? Sério? Sério, Mike, vem cá. Cadê você? É uma construção... Não é uma caja de alguém, não. É uma construção maior aleatória, Mike. Pera aí, tô indo, tô indo. Cadê você? Caraca, que negócio é esse? Pera aí, eu vou voltar pra casa. Eu vou voltar pra casa. Eu já sei onde é. Mike, faz espada. Faz espada de ferro. Faz espada de ferro, vai. Achei, moço. Meio que o nosso ferro acabou. Tem sim, não. Então tem ferro sim. Tem ferro sim no baú. Eu lembro que eu tirei pra fazer o peixe. Hum, vou ter que pegar agora. Faz aí. Caraca, Mike, tem uma construção meio maia, meio inca. Pessoal, a gente não fez isso. Eu juro pra você. Caraca, Mike. Pera aí, moço. Vou rebabuinar, vou rebabuinar. Cadê o ferro, velho? Tá aí no baú, Mike. Faz aí, faz aí. Vem cá, achei. Pera aí. Faz aí. Faz espada pra mim. E pra você. Moço, que treco aqui lá. Então, vamos embora. Mike, eu tava aqui, ó. Você tá com picareta? Pera aí, deixa eu fazer uma picareta pra mim. Hum, mas é que eu tô cheidinho. Tem que guardar alguns itens. Tipo, uns itens mal aleatório. Caraca, deixa eu botar aqui. Aqui. Carreiro! Caraca, velho, que susto. Mas a gente tem que fazer uma porta na nossa casa. Deixa eu pegar o baú aqui, botar. Caraca, velho, eu tava no crafting. Deu, vi só o barulho do creeper. Eu olhei pro lado. Nossa, velho. Nossa, que susto, moço, que eu me que levei. Caraca, moço, que eu acolho, meu coração se vai aqui. Como é que você sente o meu grito? Eu prescente ele ver um susto do caramba com seu grito. Ai, moço, que dor no meu peito, meu. Ai, 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 eu não gosto, meu. Esse negócio vai me queirar, senão. Qual que você já está falando? Caraca, você tá falando? Não existe como que nós a gente tem que existir. Não, a Joaquina. Não. Vai, moço, vamos lá, então. Vem cá, pera, deixa eu guardar isso aqui. Cara, esse que é perfeito vai ficar mais bonito ainda. Cara, pior se vocês terem quebrado aí. Mas, vamos lá. Vamos lá, o senhor secretário pronto pra entrevista de emprego. Vamos lá. Mike, eu juro pra você, você vai levar um susto quando você vê. Vem pra cá. Ah, moço. Moço, essa floresta, eu juro pra você, eu acho que nem Narnia consegue ser tão bonito como essa floresta. Não, Narnia foi baseada nessa floresta. O cara veio cá, tirou print, meio que levou pra desenhar. Credo, olha o Margot, Play Dark. Acho que o Batista encontrou o Play Dark. E aí, credo. Credo. Tô meio com medo. Mike, olha aqui, ó. Cadê, pera aí, eu tô chegando. Cadê, cara. Cadê, eu juro que eu vi, Mike. Caraca, moço, você tá ficando louco. Não, tá aparecendo no vídeo? Só você viu, não, tô usando. Deixa eu ver, moço. Pera aí. Caraca, vocês vão ver ele aqui, meio que pro cara. Eu juro que eu vi, Mike. Eu juro que eu vi, Mike. Tá no vídeo, Mike. É, aqui, moço. Lá, eu com certeza que era aí. Moço, você tá perpetuando um local meio errado. Onde que pode ser, então? Deixa eu tentar olhar pra essa região aqui, estereográfica. Moço, você meio que... Credo, se eu bati isso, vai ser mais homem, mais homem. Credo. Mike, eu juro pra você que eu vi esse negócio, Mike. Ah, moço, eu meio que tô confiando em você. Calma aí, deixa eu meio que... Cara, caixa uma caverna. Pera essa casa. Era por aqui que eu vi. Credo. Moço, eu juro que eu vi. Tento subir em um lugar alto. Moço, eu vou ter que rever esse vídeo, juro pra você. Eu vou ter que rever o vídeo. Credo. Tô meio com medo, você não tá, não? Não, Mike. Eu juro pra você que eu vi uma construção estranha, Mike. Então, ó, limos. Credo. Meu coração tá formigando. Sério? Não, mas de verdade, eu vi o negócio, Mike. E eu tenho quase certeza que foi aqui, ó. Moço, bem que eu tô subindo uma árvore aqui pra apertar essa região só. Tô no zumbi aqui, droga. Você não foi do outro lado da ilha, não? Não, foi aqui porque eu lembro que eu voltei o som de linha reto. Certo, a queda d'água muito massa aqui. Aqui, Mike, ali, achei. Achei. Vem cá, vem cá, vem cá. Peraí, moço. Meio que eu tô perpetuando a região. Achei, achei, já vi um jeito, tá aqui, tá aqui. Aqui, achei. Tá com a lá da casa. Cê vai pelaquela saída e vai reto, tá ligado? Naquele lugar onde eu falei, caraca, tinha que tá aqui, sabe? Sei. O mapa tava demorando pra... Caraca, Mike, que negócio é esse, Mike? Vem cá. Peraí, vai ser eu não. Ó, vai na saída da casa e vai reto, vai reto, sentido reto. Tá. Quer, peraí? Perdeu tudo. Peraí, eu tô na casa, tô indo pra casa. Vem cá que eu te levo. Agora eu tenho certeza de onde é. Moço, cadê o senhor? Tá na entrada da casa? Hum, tá cheio de zumbi aqui. Tô meio que chegando. Vem cá, Mike, tá cheio de zumbi. Tô atrás de... Credo. Vem, 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 retorna, retorna, vem pra cá, vem, me segue. Bora, bora, bora. Vem, 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 vem. Caraca, eu quero saber o que é aquilo lá, Mike. Desculpa pra você, eu não acredito nisso, Mike. Credo, moço. Meio que tô com medo. Tem dois zumbis aqui. Ai, merder. Boa, moço. Boa, vem, vem pra cá, moço. Cara, eu tô morrendo. Deixa eu comer essa carta. Como é que tá vendo aqui, ó? Moço, vem cá, amor deus, moço. Meu coração tá quase formigando. Me perdoe. Vem cá, vem. Moço, me perdoe uma flechada no olho. Você levou? É, sendo dois tanto. Segura as chifras, segura mais. Não, não deixe tanto, tem um vídeo longe. Olha lá, tá vendo? Tá construção ali, ó. No meio da floresta, olha lá. Caraca. Caraca. Você tá vendo? Vamos lá. Como você vai dar mais rápido que eu? Que que é aquilo? Como é que... Eu tô com uma medo de entrar nesse negócio. Moço, vamos ver porque você é da floresta que vai ver que não me vemos. Se eu sei não. Será que é a base de alguém? É. Não sei, bora lá ver. Você quer a base do Batista? A gente não tá sabendo. A base do Play Dark, do... Do Resende, do Café Nato, sei lá quem. Peraí, peraí. Basta devagarzinho. Vem cá, moço. Querido, você tá usando... Você tá utilizando esse mod. Caraca, parece que tem uma linha lá tão zumbi. Vamos devagarzinho, vai, vai. Vai só do aqui nesse piasco. Caraca, parece que aqui, ó. Tem uma Ganset, parece que alguém... Passou por aqui mesmo, moço. Maqui? Cadê? Caraca, moço. Olha aqui, tô perto. Peraí, bora... Bora tentar invadir por cima, não? De quem que é isso, Maqui? Eu acho que ninguém fez isso, Maqui. Ah, Maqui, isso aqui é o templo lá da Jungle, credo. Ah, moço. Ah, moço. Mas, pelo amor deus, a gente vai ter que pegar. Porque tem item aí dentro. Tem, moço. Mas tem uma... Normalidade, você tá ligado, né? Se você fazer make uma perpetuação errada, make explode. Cadê a entrada? Caraca, aqui. Aqui, Maqui, entrada. Tô entrando. Cuidado, moço. Vai ser eu não. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Anda, cuidado. Cuidado. Essa aqui. Essa aqui. Ó, abriu alguma coisa. Tem ali um negócio, ó. Ai, caraca, mas cuidado, cuidado. E agora? A gente pula? Peraí, peraí, peraí. Deixa que vai, ó. Caraca! Pô na tua cabeça. Peraí, vamos pegar esses negócios, que é bom pra não fazer armadilha. Verdade. Peguei, peguei, peguei. Vai ter mais, peraí. Caraca, tô redstone. Deixa eu ver o que tem nisso. Vamos pegar esse negócio também, ó. Tem bronze, helmet, bone, tin, gold e rotten flash. Bora pegar redstone, é verdade. Peguei esse negócio aqui também, ó. Ai! Mike, cadê? Esse negócio aqui, perdoe. Tô vendo barulho de morcego. Nossa, Michael, você tem... Cadê? É estranho, eu não fiz picareta. Ah, daí explodiu tudo. Deixa eu ver. Tem uma aqui sobrando, ó. Scrape. Caraca, só isso, moço, tem mais. Porque abriu uma coisa, não abriu. Não, foi aí que abriu, que era fechados. Eu acho. Acho que não. Nossa, mas caramba, o que é isso, cara? A gente parou por causa do problema no microfone. A gente achou Tim Cooper, ele tem um presente também comigo, mas que a gente achou muita coisa aqui, moço. Achou, moço, achou até... Narnia? Não, moço, esqueceu o nome aqui, negócio, deu branco. Nossa, mas eu achou pistão, pistão, pistão grudente. É, a gente achou pistão e tudo mais, um monte de coisa. Moço, acho que é meio que hora da gente voltar pra nossa casa. Meio que é hora, né? Caraca. Uh! Ai, querendo. Horror, veia! Caraca, mas que susto que eu levei. Eu ia raro achar templo, não é? É raro. Querendo, moço, a gente tá meio que... A sorte tá ao nosso lado. Eu vou dizer isso pra ela da minha vida. A moço, a vida irá ser desidita por isso eternamente. Hum, moço, um avião tá meio que descendo aqui na minha casa. Caraca, tem o Creeper, tem o Creeper. Tem o Creeper, tem o Creeper. Tem o Creeper, tem o Creeper. Tem. Creeper, Mike. Cadê? Ali na ilha que você saiu. Ah, moço, Creeper, que é meu amigo. Ou o Steve's, o nome dele. Ah, pega seu creeper pra gente fazer pumpkin pie. Pumpkin pie. Moço, é nosso objetivo fazer uma torta de pumpkin. Você sabe disso, né? Sei, moço, claro. Minha vida é seguir os objetivos. Nossa, moço, é meio que longe da sua casa. Eu vou falar, não. Você não sabe onde é? Tem, mas isso aqui é meio que longe da sua casa. Mike, tem um zoom de atalho, senhor. Quer zoom de atalho? Vamos, um bolt. Aí, Mike, vou morrer. Ele tem um buraco de novo, morri. Não morri, caraca. Caraca, moço. Morri, agora morri. Caraca, não. Nossa, Mike. Não morre, moço. Cuidado, se quiser ajuda. Vem cá, moço, me ajuda. Tô indo, tô indo. Não, não precisa de ajuda, não. Karma. Mike, eu acho que eu fui esquecido. Moço, eu acho que não vai ter que, infelizmente, colocar uma porta aqui na sua churma compa. Pode botar, moço. É bonita a churma compa daqui. Caraca, esse pau aqui caiu. Agora que fui ver. Nossa, Mike. Caramba. Mike, a gente tem que achar agora uma caverna também pra... Mike, achei uma, só aquela minera que é uma cavernona, não. Só que, tipo, ela tem, tipo, uns negócios assim. Mike é baboinador. É, então a gente pode meio que autelizar dela. Que moço, peguei. Vamos ter que meio que esticar os pés agora, galera. O creeper meio que feriu a gente. Moço, olha só. Moço, olha só que meio que eu descobri. Olha que meio que eu achei. Caraca. Você tá meio que muito eletricificador. Ah, moço, só de bronze. Hum, moço, só. Batendo só o sorzão bão. Onde é que bate palma? Palmaão. Palmaão pro sor. Ah, sorbão. Sorbão. Eu vou ter que... Eu vou ter que make... Moço, você não tem osso aí, não? Não. Meio que me feriu profundamente dentro dos meus olhos. Então é isso, moço. O que você vai meio que ter que fazer? Bom, a gente tem que achar meio que uma caverna, né? Pra gente poder meio que pegar os itens. Isso é meio que verdade, moço. Só que a caverna que eu achei, ela não é completa, não. Que tal a gente fazer a caverna? Ou será que não? É, a gente pode também achar uma ravina. Ou até mesmo cavar pra baixo, né? Deixa eu ver se tem um... É verdade. Deixa eu ver aqui. Ó, o Mike, aqui parece... Vamos dar uma olhada aqui atrás, ó. O Mike da casa. Pra ver se a gente acha alguma caverna ou alguma outra coisa. Porque, tipo, a gente achou um negócio mal aleatório, mal da hora. Ai, droga. O Mike pesquisando aqui as fontes esferográficas. Ai, o Mike, tem uma aranha, arinha, speeder. Moço, o Mike não tá morrendo, não, né? Por favor. Não, você sabe... Você acha que eu morro? Pelo amor de Deus, não sei. Ó, o Mike tem petróleo ali na frente. Petróleo ali também. Creda, hein? Deixa eu apertar a X. É, a floresta tá cala. Nossa, essa ilha é muito foda. É tipo uma ilha que passa um rio dentro dela. Aham. Pior, apertando X dá pra ver, ó. Moço, o Mike procurou uma caverna aqui, adestradamente. Moço, como que tira o... O zoom do mapa mesmo? Z. Tirar? Credo, que espécie de árvore é essa? Aham. É verdade, deixa eu ver. É, eu não sei, credo. Mas, ô Mike, eu acho que a gente já chegou no limite de tempo de vídeo, né? Você vê que é verdade, moço. Bem que a gente não foi explorar a caverna, só que você vai deixar pro próximo. Mas no próximo... Então, com certeza, no próximo episódio a gente vai ter que achar uma caverna pra pegar item. Porque a gente tem que fazer um electric furnace, um pulverizer, que é tipo macerator, mas é um desses mods aqui do Dark Craft, né? Uhum. E a gente vai ter que começar já a fazer os nossos itens, né? Porque, bom... Deve que eles tá mal avançados, né? É, tem que ver, né, nas visões deles, o que o pessoal tá vendo. Mas, então, é isso, moço. Make sure, quer perpetuar alguma coisa, né, gente? Ah, tem que achar o nosso lote. Queria... Queria me perpetuar um... Um char. Então, perpetua. Tchau, galera. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Falou, beijos e abraços, o lindo Mike. Que... É, mas tem que perpetuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.